Castilho, finalização de trabalho aqui para enfrentar o FC Cascavel. Fala um pouquinho como foi a semana, como foi essa preparação e a importância desse jogo fora de casa. Jogo importante contra um adversário que a gente está acostumado a jogar. Tivemos uma semana bem produtiva, onde a gente conseguiu dar mais entrosamento para os atletas que estavam chegando, a questão de posicionamento, ajustamos aquilo que nos faltou nos dois jogos, que foi mais finalizações ao gol, mais chute ao gol, nós trabalhamos bastante essa semana, encaixamos o nosso modelo de jogo, é lógico, ainda não está da forma ideal que a gente quer, mas já melhorou bastante, são dois jogos também que já nos ajudou a dar esse conjunto, então foi uma ótima preparação, estamos preparados, temos que ir para a Cascavel sabendo da dificuldade, respeitando o adversário, mas nós vamos em busca dos três pontos para que a gente possa ter a nossa primeira vitória na Série D. Em relação ao que você já comentou em outras entrevistas também, do torcedor estar ao lado, nesse momento você já falou, o torcedor é um pouquinho mal acostumado, como é essa história? Nós acostumamos o torcedor mal, hoje eu fui abordado depois do jogo, que a gente não empatava em casa, que nós só ganhávamos, o torcedor saía feliz, e eles cobraram, acho que eles estão no direito deles, tem que cobrar mesmo, até porque nós temos uma equipe para ganhar sim os jogos dentro de casa, o torcedor tem feito a parte deles na arquibancada, a gente fica feliz por isso, e nós estamos tentando fazer a nossa parte dentro do campo, estamos dando conjunto para essa equipe, para que essa equipe possa dar liga, e a gente voltar a vencer dentro da nossa casa, fazendo a festa do torcedor, e contando sempre com o apoio do nosso torcedor, que é o nosso 12º jogador.